Maria, agora eu tô feliz. Mais uma. Ele não vai deixar você comer, senão Maria. Olha, cachorra, não tem. Tem mais uma. Deixa ele depois da tela. Pessoal, como vai? Tudo bem? Estou aqui na casa da dona Nilva. A gente veio buscar ela, porque vamos levá-la ao supermercado. E ela vai fazer... Eu não sei se é a maior compra da vida dela. Não sei se eu posso dizer isso. Ou se é a primeira compra grande da vida dela. Não sei como que eu vou falar. Eu sei que ela tá indo no mercado. Tá emocionado? Me ajudou. Nunca encheu o carrinho de compra? Não. E comprou tudo que a senhora queria e tinha vontade? Não. Nunca? Nunca, meu filho? Não? Pois é. Hoje nós vamos fazer isso. A senhora tá liberada pra comprar tudo que a senhora quiser. Combinado? Combinado. Tá certo? Você queria comprar o quê? Danone? Sorvete? Não é isso? Ok. Vamos lá? Vamos comprar tudo que vocês querem? Então a gente vai agora na escola e pegar a menininha pra ela ter muito barulho aqui à beira de rodovia. Vamos pegar a menininha pra ela ter esse prazer de ir no supermercado também e pegar tudo que ela quiser. Vamos? Vamos. Deu certo? Deu certo. Eu vi que você mandou um áudio pra Chiquita dizendo que não foi à toa que você achou aquela imagem. Não foi isso? Foi. Você sente isso? Sinto. Não foi à toa? Não foi. Posso falar uma coisa pra você? Eu te achei com um semblante tão pesado o dia que eu vim e hoje parece que você tá bem melhor. Eu tô sentindo que já tá mudando, não tá? Hein, Tainá? Vem cá, minha filha. Tainá que tá comigo aqui. Oi, pessoal. Ó, você tem que se inscrever no canal, deixar o like e acionar o seguinho. ajuda o meu vô até chegar em 6 mil milhões. A Tainá vai me acompanhar, né, minha filha? Nessas compras hoje. Tainá, ela já não tá super diferente, minha filha? Eu falei isso na hora que eu cheguei. Hã? Hoje ela tá com o olhar mais leve, tá mais felizinha. Já é outra pessoa. O menino também, né? Hoje ele me olhou, a primeira coisa que ele fez foi abrir um sorriso. Aí, que legal. Então vamos pegar a menina e vamos lá pro supermercado? Vamos sim. Então vamos. Eu quero ver. eu não vejo a hora de você naquele supermercado fazendo compras lá. Vamos lá. Entra aí. Dona Nilva, seja muito bem-vinda ao carro da felicidade. Tá bom. Obrigada. Vamos lá. Entra aí. Vamos lá, gente. Supermercado. Realizar o desejo deles de fazer uma porta. Vem com a gente. Pessoal, olha só. A menina está aqui no ônibus escolar. a gente vai pegar ela agora e daqui a gente já vai direto pro supermercado, né? Vamos lá. Ah, que bonitinha. Ah, vamos passear com o tio? Vamos. Vamos fazer compras? Vamos lá. Tchau, gente. Obrigado, viu? Tchau. Valeu. Vem com o tio. Vamos com a mamãe. A mamãe vai também. Vamos lá. Agora a gente vai no supermercado pra você comprar tudo o que você quiser. Tá bom? Combinado? Deixa o tio levar a sua bolsa. Isso. Cuidado aí, dona Nil. Vamos lá, gente. Vamos levar ela. Quer entrar por lá ou por aqui? Por isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, que bonita, hein, cara? É, depois coloca na caixa aqui, aí pega essa coberta aqui. E deixa, aqui tem uma amadura, ó. A gente tá começando a amadurar. Vamos ver se ela tá boa. Mas não tá muito boa, não, Ivan? Pra você comer ainda não. Ainda tá meio aqui amarrando. Tá. Deixa eu ver. Deixa eu ver. e eu vou arrumar pra você. Que Deus quiser. Aqui. Olha aí, o nosso padrinho de casamento é ele. Ele vai arrumar o nosso casamento. Vai? Vai, vai. Olha a gente surpreendendo o noivo. O noivo não dá nem sucesso. A gente é doido pro casamento. Vamos preparar esse casamento aí, né? Vamos ver se não. Você prefere levar verde. Se você quer que madure primeiro. Deixa eu madurar. Você vai sempre vir aqui mesmo, vai. É, mãe. Então, beleza. Com certeza. Isso que não demora cinco dias. Tá madurinho. Cinco dias já tá maduro. Não é aquela que você compra na feira e vem o puro carbureto. Nossa, que é docinho, meu filho. Que beleza. Graças a Deus. Direto eu coloquei aqui. Graças a Deus. É isso aí, ó. Mas os outros você levaram a caipirinha. Não dá tudo isso, seu Vanderli. Tudo que tá acontecendo é a ajuda das pessoas, viu? A ajuda dos seguidores do canal que a gente consegue fazer esses trabalhos aí, né? Então, hoje as compras que vocês receberam. O desconto que o Romero deu. Como a gente tinha recebido esse dinheiro de ajuda, então, como ele deu o desconto, o desconto eu passei pra ela, tá na sua conta, né? Aí você vê lá, já tá na conta dela, um valor de quatrocentos e quarenta e cinco reais, tá bom? Tá. Por quê? Ele deu o desconto, o desconto não é pra gente. O desconto é pra ela, pra vocês. Então, eu repassei esse valor pra vocês. Eu acho que não precisa me ajudar mais não, Luizão. Tá bom? Você já me ajudou muito. Não. Não, só vídeo da casa pra ele. Só estamos, só estamos começando. Com fé em Deus. Você tá com vergonha, Luizão. Não, tem que ter vergonha, Luizão. Tem gente mexendo comigo na rua já, falando. Só estamos começando, né? Vai dar tudo certo, tá bom? Tá bom. Agora, Deus abençoar e as coisas vão acontecer. Eu saí que eu fiquei com vergonha, não sei pra você, não. Pra você não falar não, eu tô com vergonha. É porque eu nunca passei pra essas coisas, não. Tem, você tá gravando, não, né? Tá, tô gravando. Tem um rapaz lá de Santavaba, chama Cláudio, mandou um áudio pra mim aqui. Ele é muito amigo meu. Ele me deu 18 telhas de miã. O Alexandre da loja, você conhece, não conhece? Conheço, Alexandre. Me deu mais uma também. Tudo o Alexandre que eu costumava que eu te falo. Vai chegar a terça-feira que vem. Vai chegar pra mim 19 telhas. O Homero me deu três. Aí. Pra me pegar a terça-feira do meu Homero do mercado. Tá dando tudo certo. Tudo certo. E o Cláudio falou pra mim... Pra mim tá com seco. Eu vou te mostrar depois. É mesmo? É, mandou aqui agora. O cara é dez. Você conheceu o Tion Flo lá de Santavaba? Você fez uma casa do Tion Flo, não é? Que legal. Tion Flo. Tion Flo. Porque depois a água entra na casa dele. Eu não lembro. Você lembra, vai lembrar sim. Você fez a casa pra ele. Só que aí o Tion morreu. Tinha um André. O André tava arrumando o seu pra fazer a casa pra ele. Ah, é verdade. É verdade. O André da Barba. É verdade. Isso, o André falou mesmo. Você foi lá em Santavaba. É verdade. Perguntou lá o que eu dei lá. Eu fui lá hoje. Você foi lá hoje? Fui. Hoje nós fomos lá levar uma dentista. E nós vim sair um carro. Fomos levar uma dentista pra atender a menina da mata lá, né? Foi. A filha do Zé Bico, eu conheço. Isso, a filha do Zé Bico. Eu conheço o Zé Bico. Que legal, cara. Aí o Claudio falou muito bem de você. Ficou dele aí. Que nome é de... Aí Ivan, tá vendo? É tudo madurando. É, tudo banana madura. Aí daqui a um dia eu vou arrumar pra você. É uma boniturinha, né? Tá. Você quer levar cebola de cheiro, couve? A gente pega depois. Eu vou sair daqui agora numa correria. Que a gente tem uma live hoje ainda, rapaz. Né? Não é fácil. Vamos ver descarregando as coisas aqui. Vem cá. Chega pra casa. Vem cá. Vem pra cá. Vem pra caramba, meu senhor. Eu tô doido. O que que foi, seu Rodrigo? Eu não tô imaginado disso não, ele tá doido. Você nunca viu? Não, eu nunca vi. Vem pra cá. Ele tem vergonha de gravar também, eu não tô rolando. Tudo bom? Não. Que isso, rapaz? Que isso? Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Que isso? Vem cá, olha aqui, seu Rodrigo. Chegou as compras aqui. Gente, a pano até em cima da cama, né? Olha lá. A pano até em cima da cama. Olha lá. Olha aqui, seu Vandeli. Como que tá aqui dentro da casa? Gente do céu. É muita coisa, hein? É muita coisa, hein? Nossa, cara, que legal. Olha lá, Marissa, o leite, ela... Meu Deus. Leite, todinho, biscoito. Gente. É? Ela tá procurando o brinquedo dela. Brinquedo o brinquedo dela? Isso é muito gratificante, né? É. E aí, Ivan, a fatura de ovo, é aí que você veio. Ah, ovo caipira? Você vai. Olha só que beleza, hein? Você leva assim, não é ovo que vai doceiro. Não, vou levar, claro que eu vou levar. Claro que eu vou levar. Esqueça tanto se levar. Tá bom. Né, Joel? Com certeza. Você quer amigo meu, Ivan Joel? Que amigão? Gente bom. É, né? A gente vai lá, a gente vem pra cá. Eles vai lá, eles vem de vergonha. Não vai lá que faz inteiro, não é? A gente sabe, não tem nem onde tá, não. Eu compro saco de arroz, não de açúcar. Aí o dinheiro que sobra, eu compro dois sacos de cimento pra fazer aquela albrinha que você tá vendo lá. É desse jeito. Eles merecem, eles merecem. Aí o povo criticando a gente. Ele é trabalhador, a gente quer que a gente critica lá. É, olha aí. Vai brincar, Maria? Eu vou fazer isso aí. Olha, amigo. Olha só. Olha só. Maria. Agora eu tô feliz. Ele não vai deixar você comer isso, não, Maria? Olha, eu acho que ele não for. Lembra as mãos. Deixa aí, eu tô na tela. Ele vai pegar, amiguinhos. Só não, deixa eu arrumar. Você que tá arrumando aqui, meu amor? E as coisinhas dele que ele tá passando. Que bonitinha. Ele tá guardando todas as coisinhas dele que ele encontrou aqui. Que legal, né, meu filho? É isso que eu quero, que você seja bem feliz, tá bom? Tá? Muito gratificante, gente. Que legal. Ó, você vai molhar o coisinha. Você tá usando a garrafinha? Vai tomar assim. Tá? Só não pode deixar ele muito molhado. É só me descer mesmo. Então, você fica sempre estarelando. Aí você vai colocar a água até aqui, tá? Pode colocar a água até aqui pra... Até aqui na ponta. Aí você vai colocar a telinha. Aqui em cima, você vai segurar e você vai jogar a massa que você fez aqui em cima e vai apertar. E coloca no fogo até cozinhar. E na hora que ela tiver mais amarelinha clarinha, é porque tá pronta. Tá bom? Olha só, foi muito bom, foi muito gratificante tudo isso, né? Fomos pro supermercado, fizemos uma live, fez as compras. Tudo isso com a ajuda de vocês, seguidores do canal. São vocês que ajudam a gente a fazer isso pra essas pessoas. A transformar essas vidas, né? Que não é de hoje. É um trabalho que já vem há muito tempo. A gente ajudando muitas pessoas, muitas famílias, tá bom? Então, olha só. Gastamos R$ 2.444,91. O dono do supermercado Pinheirão, o Homero, ele deu um desconto de R$ 444,91. Como esse dinheiro é a ajuda das pessoas, foram vocês que ajudaram pra gente fazer essa compra pra eles, eu já mandei pra conta da dona Nilva o valor de R$ 445,00 que já tá na sua conta, não é isso? É isso. Então, além das compras, além de tudo isso, a ajuda do Homero, do supermercado Pinheirão, eles ganharam as compras no valor de R$ 2.444,91 e mais R$ 445,00 que já está na conta deles, não é não? Então, muito obrigado pela ajuda de vocês, porque se não fossem vocês, nada disso seria possível. Que Deus abençoe, muito obrigado, até a nossa próxima história com eles. Se Deus quiser, vamos conseguir a ajuda pra arrumar a casa deles e transformar essa vida de uma vez, essas vidas de uma vez por todas, porque eles precisam de muitas coisas aqui. Não é isso? É isso. Tá joia? Tá joia. Tá feliz? Que Deus te abençoe e te laminho, tá bom? Que Deus te abençoe, meu irmão. 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 Amém. Muito obrigado mesmo. Estamos sempre juntos, tá bom? Parece que agora, se você quiser, as portas estão abertas, tá bom? Vamos junto, meu Deus. Você não é um, conhece de ser um irmão. Ela disse que hoje ela tá perdida, não sabe nem o que vai fazer pra janta, né? Faça o que você quiser. Assina a pizza. Que é melhor. Assina a pizza, tomo refrigerante. É isso aí. Ele tá guardando tudo na gaveta. Tá arrumando tudo. Edu, vem cá, meu filho. Até o nosso próximo vídeo, tá bom? Os sorvetes que ele ia lá, os sorvete. Que Deus te abençoe, tá bom? Ah lá, tá lá os potes de sorvete. A menina não para de brincar com as coisinhas dela. Ela tá me mostrando, hein? Com a sensação de meus filhos, né? E a senhora, ficou feliz? Com a sensação de bom e amém do meu filho, né? Tá feliz? Amém. Acho que é a maior felicidade do meu filho. Enxerga pouco, né? Enxerga pouco. Mas a gente tá aqui pra ajudar no melhor, tá bom? Tá bom. Tá? Fica com Deus. Olha, o mais legal de tudo, né? O mais legal de tudo. Que depois do primeiro dia que a gente veio aqui... Pera aí. O mais legal de tudo, o mais importante de tudo, né? Que depois do primeiro dia que a gente veio aqui, que a gente chorou, que a gente pediu a Deus pra transformar essas vidas, que você apagou as fotos da sua filhinha no caixão, né? Que tirou aquilo, parece que a paz voltou e que as coisas vão mudar. Isso é o mais importante, né? Eu falava com ela também pra pagar também. Graças a Deus. Agora vamos pra uma vida melhor, não é isso? É isso. Tchau, gente. Fica com Deus. Dá tchau lá, Danilo. Tchau, gente. Tchau. Obrigado a todos que estão lá. E Deus que ajude. Deus abençoe vocês todos aí, tá? Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.